Depois de 24 minutos, Dominguez é chamado ao cobrão livre e atira direto para o fundo da Iredes. Estava feito 1 a 0 para o caudio dos adeptos moçambicanos. Aos 44 minutos, Miro se entrou para a cabeça de Momeda G, que direcionou a bola ao posto de Imbaila na recadação de Canto, marcado a maneira curta. A bola foi parar aos pés do Whisky, que com classe e arte atirou para o fundo das manhas, levando o resultado para 3 a 0. Que culminou na obtenção do seu colo de honra aos 67 minutos, apontado por Yossof Baki, com uma fífia monumental de Campango para fazer o 3 a 1. Entretanto, para demonstrar a superioridade dos Mambas, aos 87 minutos, o jovem Clésio, que acabava de entrar no lugar de Paíte, estreou-se ao marcar, homologando o estatuto de uma nova promessa de futebol moçambicano. O mais interessante neste tempo... O mais interessante neste tempo...